O que é isso? Neste supermercado se lançou um ponto de bota dos funcionários que trocavam os cruzeiros reais dos clientes com reais e o maior foi justamente aqui. Neste supermercado caixas separadas para cruzeiros real e real. Muitas tabelas de conversão, muitas dúvidas na hora da conta. Foi dia de pagarem dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei tudo. Tchau. 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 Sua cabeça dói, a boca está seca, abre os olhos e a sua frente está um goble. A donzela procura a abertura... A-me-a-ça. E você, procura a ponta da minha espada... O goble imprena de medo a ouvir a ameaça da elfa e sai da taverna. Merda. 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 Merda, merda, merda! O que deseja beber? Beber hidromel. Beber hidromel. Beber... 잘칠지않아요... 그렇다고 해요 ~~~~ cosmos... Vamos lá. Carla! Oi! Chegaram mais endereços da região norte do estado. Carla, calma. Eu te prometo que são só mais essas duas. Depois dessas, não entra mais caixa de endereço aqui, tá bom? Ah, mas que merda! Quem mexeu na linha 4? Seja Joel, disse que precisava telefonar. Eu falei que tu tava usando. Sabe como é que era? Calma, Carla. Vamos almoçar com o pessoal, quem sabe? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você segue pelo norte, após alguns metros, encontra um troll. Ora, ora, temos aqui uma bárbara em defesa. Você acerta um golpe no troll, manchando todas as paredes da caverna de um sangue azulado. Ah, caralho, mas que bosta de computador! Alô? Seu Joel? É isso. Eu tive problemas pessoais. Ai, Seu Joel, é meio difícil de falar pro telefone. Eu acho que eu comia comida estragada ontem. É, passei o dia todo no trono. Não, não, Seu Joel, tô me cuidando. Eu tomei tesouro. Ah, obrigada pela compreensão, Seu Joel. Ah, tá, pra você também. Tchau. O que aconteceu, Carlinha? É, nada, mãe. Como nada? Acabou de dizer pro Seu Joel que comeu alguma coisa estragada. O despertador não tocou. Eu fiquei até as quatro trabalhando no meu jogo. De novo? Ai, Carla, sinceramente, eu não sei qual é a graça que tu vê nesses joguinhos. E depois, que maldade, menti pro Seu Joel. Sei, mas eu acabei me passando. E meu computador tomou um horror. Não dá pra fazer nada nele. A gente comprou esse computador pra te ajudar na faculdade. Tu que inventou de fazer informática. Foi caríssimo. E o computador é novo. Tem o quê? Oito anos? Mãe, computador não é assim, né? Toda hora muda. E tem uns que já tocam até vídeo. Daqui a pouco vai dar pra ver filme no computador. Ai, tá, Carla. Tá bom, tá bom. Olha só, tu mora sozinha. Gasta o teu dinheiro como quiser. Eu não posso te impedir. Agora, por favor, não gaste o teu dinheiro em bobagem. Compre uma linha telefônica. Ah, tá, tá. Ou faz que nem o teu primo. Pegou esse dinheiro da tua avó, já é doutor nos Estados Unidos. Tem até um Porsche. Ah, sim. Eu vi o anúncio de vocês. E tu já sabe o que tu quer. Teu marido parece entender de computador, hein? Oi? Teu marido parece entender de informática. Montou um ótimo PC aqui. Que marido? Quem é que montou essa lista? Eu. Hã? O quê? Tá, tu tem essas peças? Dá um pouquinho. É, tá, mas não foi isso que eu pedi. Eu fiz umas modificazõezinhas pra ficar melhor. Eu sei, mas eu quero as peças que eu te pedi. Confirme. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu também. É, mas parece que tu não pensou bem o clock da tua placa-mãe. Pensei sim. Tu que parece que não pensou a compatibilidade entre a placa-mãe e a memória RAM. Eu sei sim. Não parece. Porque esse daqui não funciona o 83-86. E não esquece de colocar o modem também. Fazer o quê com esse troço? BBS, conhece? Pegando computador e internet pra quê? Hein? Tem o modem? É assim. Desce o caralho. Ó, como a querida queria. Tá. É isso aqui. Mas e quanto é que fica tudo isso? Caralho. É em cruzeiro, né? Dólar. E tu faz desconto se for um terço em dólar, um terço em cruzeiro e um terço em real? Por isso é isso aí. Em real é difícil, né? Essa merda não dura três meses. Ah, tá. Então eu faço dois terços em cruzeiro e já me livro desse dinheiro. Posso pedir? Como assim? Não tem estoque? Não, a placa-mãe não. Só aquela que eu te indiquei. E por que tu não falou isso desde o início? Ah, eu pensei que a querida entendesse de mercado internacional. Eu tenho que pedir pro parágua, sabe? É meio difícil. E tu pode ligar pra ele agora? Acho que ele tá em fossa. Acha? Igual achava que a placa-mãe era compatível com o processador? Olá! Olha só a parágua. Tem uma querida aqui querendo uma placa-mãe 386 DX40. Tem como conseguir ir pra ela? Ele tá indo pra Foz. Se quiser, até quinta. Vai? Quanto? Quanto? Reais, dólares, cruzeiros... Dólar? Dólar. A querida vai querer. Aquele mesmo esquema, sabe? Boa e viaja aí, mano. Ó. Aquele mesmo preço. Vai querer? Fechado. Tu não tá muito acostumado com importação do Paraguai, né? Não. Sabe que tem a taxa do intermediador, né? Ah, tá brincando, né? Eu brincando. Eu trabalho com importação internacional desde o grandissíssimo governo Figueiredo. Me conta essa taxa. Só vou saber a cotação terça, mano. Tchau. Tchau, querida. Graças a sua grande perícia acumulada, você consegue furtar o livro de magias do temido orque. O que você quer fazer agora? Merdo! O Paraguai está? Parágua. O sacoleiro. Ah, já saiu? Tá, eu posso ligar mais tarde? Ah, o teu express? É em Foz, né? Graças. Obrigada. É, trabalho. Trabalho. Em Foz. É, em Taipu. Usina? Isso, a usina. A gente estava fazendo uma parceria com eles. É, banco de dados, análise técnica de operações. Olha, que interessante. Gostante de ver. Se dedicando para o seu Joel, trabalhando até fim de semana. Hum, fica para almoçar? Eu estou trabalhando de casa hoje, é, para compensar aquele dia que eu faltei. Mas eu vou levar um pratinho. Eu faço para ti, vem cá. É, do Hotel Express. Tá, tem um como pedir então para o hóspede do Quintos e um me ligar quando ele chegar? Tá. Obrigada. Alô? Oi, é, é, sou eu. É, foi o dono da loja de informática que me passou o seu contato. É, a pessoa que procurava a placa 316 da X40. Sim, a querida. É, ele disse que eu podia negociar direto contigo. Você consegue trazer a placa por quinhentos dólares? Ai, quatrocentos? Ah, que gordo desconto. Quinta? Ah, mercado dos solares. Graças. É, o cara de Itaipu. Mercado? Não era do trabalho? É, é que ele vai trazer uns documentos técnicos com o parente dele de ônibus. É mais rápido, mãe. Carla, você não vai gastar o teu dinheiro em bobagem depois de arrepender, tá? É, o cara de Itaipu. Quem é? É a Carla. Carla? O computador. O computador. Querida. Oi. Querida. Achou fácil o nosso estabelecimento? Sim, eu vou ler na lista. Sim, sim, sim. Bem-vindo, Valdívia, as soluções para a informática. Ah, prazer. Valdívia. É, Carla. É, conseguiu comprar tudo? Sim, 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 tudo, 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 tudo. Pero, eu tive uns problemitas com a mercadoria. É, que tipo de problema? Ah, não. Coisas pequenas, é, troca de caixa, é, policia. Pero, está tudo em ordem. É, tá, e quanto é que ficou tudo isso? É, me veram? É da famosa placa madre, disco rígido, monitor, teclado, rato, cabo, gabinete, memória RAM. Perfeito. Pero, é, eu tenho mais uma taxa. Sim, taxa de importação, de frete, porque a minha empresa de produtos importados tem mais uma taxa, sim. É, não, eu não consigo te pagar isso aí um dólar, não. Eu consigo te adiantar uns reais. Reais? Deixa-me ver. E se tu me paga isso, em cruceiro? Em cruceiro, eu posso te pagar isso. Parece a da policia. Pronto? Vai cá. Tá certinho. Perfeito. O carrinho é de brinde. Não é nada como errar uma cliente insatisfeita. Tá certinho, pode contar. Muchas gracias, querida. Pronto? 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 E aí, caralho! Ah, teclado, mouse, monitor e modem ligado na CPU, isso, CPU, monitor ligado no estabilizador, estabilizador ligado na tomada, tudinho 110, conferido duas vezes. E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí